A coisa principal temos que dizer A coisa principal que diz respeito a todo aprendiz É nunca, nunca permitir só ver televisão Evite mesmo instalar a idiotice no celular Nunca, nunca, desde Nunca, nunca, desde A mente faz apodrecer E as ideias perecer E ela vai te transformar Não basta em um pão de mais É mais, é mais E não consegue entender E as fábulas cumprirem tempo As fábulas, as fábulas E eu não pode assim, pois é Travamos ver o gel bater Não quer pensar somente Enquanto ao Mike sem o TV Nós lamentamos lhes dizer Que lástima Só vamos lhes sentar e ver Nós lamentamos lhes dizer Só vamos esperar e ver Se ao seu tamanho vai voltar Mas se alguém Perfeito está Ih, é melhor alguém pegar Se ao seu tamanho Se ao seu tamanho Se ao seu tamanho Se ao seu tamanho